Rua 10, em Timon, no Maranhão. Foi aqui onde o policial rodoviário estadual do Piauí, Delfranque Araújo Lima, foi vítima da criminalidade. Ele veio pegar a esposa no trabalho de motocicleta. Quando o casal já ia saindo, dois bandidos armados chegaram e anunciaram o assalto. Eles não roubaram a moto, mas levaram objetos de valor e antes de fugirem, um dos acusados atirou no policial que estava no dia de folga. Segundo a polícia, Delfranque não reagiu ao assalto. Nervoso, ele deixou o celular cair no chão. Foi quando um dos criminosos se assustou e efetuou um disparo que acertou o ombro do policial. O policial rodoviário Delfranque Araújo Lima foi socorrido e levado às pressas para o Hospital de Urgência de Teresina. Ele vai ser submetido a uma cirurgia agora. No momento, foi atingido no braço esquerdo, um disparo de arma de fogo. Mas sem risco? Sem risco de vida. No presente momento, inclusive, já começamos com ele. Até o fechamento desta reportagem, nenhum dos acusados havia sido preso.